Mas é uma coisa importante porque a primeira coisa que ele manda fazer aqui no versículo 19 é que se sentem na grama Esse sentar na grama nos faz pensar que o nosso Deus não é um Deus de confusão, é um Deus de organização É um Deus que coloca ordem no caos Então minha gente, quando nós estamos afoitos, quando nós estamos estressados, quando nós estamos ansiosos por demais As coisas acabam fugindo da solução e o problema acaba ainda mais aumentando Aqui nós podemos então quase que ouvir essa voz de Jesus dizendo para mim e para você Olha, senta, te acalma e confia em mim É isso Tem coisas que você não vai resolver, aliás, nada você irá resolver sem ordem Sem acalmar um pouquinho os teus ânimos, sem sossegar um pouquinho o teu coração A gente acaba sempre se complicando na vida porque a gente coloca muitas vezes o medo, essa ansiedade exacerbada A gente coloca muito o problema à frente da solução Então aqui a primeira coisa é, na desordem, nada de positivo acontecerá na nossa vida Senta, acalma-te e confia em mim Vocês sabem que, às vezes, ou quase sempre, as coisas fogem um pouco do nosso controle Mas eu queria que você entendesse, por causa deste evangelho, por causa deste versículo em específico Que as coisas podem fugir do nosso controle Mas as coisas não fogem do controle de Deus Só que você precisa acreditar nisso Não é uma teoria, é uma verdade bíblica, teológica, absoluta Então, onde há confusão, não há passo Onde há confusão, não há entendimento Onde há confusão, não há Deus Porque a confusão, ela é típica do que é diabólico A palavra diabo, do grego, diabaleim, significa aquele que divide Onde há confusão, onde há confusão, onde há desorganização Onde há caos, está instaurado ali uma ação diabólica Onde há organização, onde há confiança, onde há paz Então está instaurado a presença do príncipe da paz, que é Jesus de Nazaré Um segundo ponto, deste único versículo É que eles tinham cinco pães e dois peixinhos Marcos vai dizer que esses pães eram pães de cevada Pães de cevada, só quem comia era a classe mais pobre das mais pobres A classe paupérrima daquela época A classe média da época, ou a classe dominante, jamais comeria pão de cevada Pão de cevada era o pão dos pobres Quase que um pão insignificante naquele contexto Mas veja que é uma coisa importante Eles vão levar dois peixinhos Cinco pãezinhos de cevada Para cinco mil homens Sem contar crianças e mulheres Mas o segredo aqui é que Embora esse pão, ou esses pães e esses dois peixinhos Fossem insignificantes e insuficientes Eles estavam nas mãos de Jesus Nas mãos de Jesus O que é insuficiente O que é insignificante Se torna suficiente E com significado Por isso Aquilo que para você é impossível Coloca nas mãos de Jesus Aquilo que para você é insuficiente Coloca nas mãos de Jesus Aquilo que você não pode fazer hoje Porque não está ao teu alcance Você não tem poder para fazer Coloque nas mãos de Jesus O melhor lugar para você colocar os teus sonhos Os teus projetos Nas mãos de Jesus Claro Você fará a tua parte E o que você não conseguir fazer Você coloca nas mãos de Jesus Como fizeram aqui os discípulos Terceiro ponto e penúltimo Jesus Ele pega esses cinco pães Os dois peixinhos E a primeira coisa que ele faz E que eu acho fantástico é Ele vai erguer os olhos Para o céu Cinco pãezinhos Dois peixinhos Cinco mil homens Sem contar mulheres e crianças Num olhar superficial e rápido E matemático e econômico da época Insuficiente Insignificante Mas mesmo assim Ele agradece Você sabe que A gente É muito rápido Para ver o que falta Na nossa vida E a gente é muito demorado Para agradecer O que a gente já tem E o que a gente já conquistou E o que Deus já nos deu A gente reclama A gente reclama de tudo O que nos falta Mas não agradece Nada do que Deus Já nos presenteou Cinco pães de cevada Dois peixinhos Jesus Primeira coisa que faz É olhar para Deus Para dizer Obrigado Pai Agradeça pelo serviço Que você tem Agradeça pela família Que Deus te confiou Agradeça o pão Que você pode comer Todas as manhãs Com um pouquinho de café Agradeça a casa Que você mora Agradeça o automóvel Que você tem Agradeça Tudo que Deus te dá Não fique apenas pedindo Também saiba agradecer Vocês sabem que Gente humilde Não é quem é bobo As pessoas acham que Humilde é aquele Que é uma pessoa Que tem um caráter Meio idiota Meio imbecil Não Gente humilde É aquela que sabe O tempo todo Olhar para o céu E dizer Obrigado Deus Obrigado por tudo Obrigado pelo frio Obrigado pelo calor Obrigado pela chuva Obrigado pelos pássaros Obrigado pelas árvores Obrigado por tudo A gente reclama Se faz frio A gente reclama Se faz calor A gente reclama Se chove A gente reclama O tempo todo O dia todo Sem cessar E é por isso Que a nossa vida Ainda tão travada Como anda Nesses últimos tempos Vejam que A gratidão A pessoa grata Ela é humilde O orgulhoso O altivo O arrogante Nunca O arrogante Ele nunca agradece nada Ele acha que é obrigação O outro dar Não, não é O humilde sabe Que o outro dá Porque é bom Quem é bom? Deus é bom O tempo todo Ele é bom Portanto A gratidão Nos faz olhar Sempre para o alto E dizer Obrigado Deus Por tudo Quando você Na sua casa Levantar e olhar Para os olhos Do teu esposo Por mais problemas Que eles tenham Agradeça Pela família Que você tem Pelas crises Que estão passando juntos Pelas crises Que já passaram Pelas crises Que passarão Vocês sabem Que as crises Dentro de uma família Elas vêm Para mostrar Que tipo de amor De fato eles têm Porque se na crise Você se separa É porque nunca se amaram Agora se na crise Você se fortalece em Deus Aí sim Amor A crise é uma forma De reajustar A relação humana E isso é fantástico E por fim Jesus Ergue os olhos Para o céu E ele vai E ele vai Pronunciar A bênção No latim Bênça É Beneditere Significa Falar Bem No grego Eulogien Que é ação De graças Quando o texto Diz que ele vai Pronunciar A bênção A gente entende Que Um coração Grato Só canta louvores Um coração Grato Não amaldiçoa Nada e nem ninguém Um coração Grato O tempo Todo Está agradecendo A Deus Já um coração Grato Amaldiçoa Um coração Grato Murmura Um coração Ingrato Não fala Bem de nada Um coração Ingrato Não agradece Quem o ajuda Um coração Ingrato Vive o tempo Todo Fofocando Nos cantos Em todos Os lugares E aí A gente percebe Jesus Abençoando Os cinco Pães E os dois Peixes Você precisa Aprender com Jesus Quando você For sentar Para tomar A tua Refeição Agradecer A ele Pela comida Que você tem Quando teu Filho sair Para ir Para a escola Abençoe O teu Filho E agradeça A Deus Pelo filho Ou a filha Que ele Te concedeu Quando o marido Sair para trabalhar Ou a esposa Saírem Para trabalhar Ou ambos Saírem Para trabalhar Abençoe Um ao outro Desejo Para o outro Bom trabalho Meu esposo Bom trabalho Minha esposa É uma pena É uma pena Você que tem Desde pequenino Desde pequeno Desde pequeno Para que essa criança O outro O outro Todo santo Todo santo Todo santo dia Testemunho Testemunho dos filhos Inclusive Todo santo dia Ele saia Primeiro Para trabalhar Ela saia Uma ou duas horas Depois do que O marido Mas os dois Iam juntos Até o portão Ela fazia Uma da cruz Na testa dele Ele na testa dela Dava um beijo E ele ia Depois em seguida Ela ia trabalhar Saíam Com a benção De Deus E um Do outro Isso é um casal Que vive A benção De Deus A Jesus Uma salva de palmas